Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, um vídeo que vocês adoram ver e que eu também amo gravar, que é abrindo comprinhas recebidas, bugigangas, pra matar a minha e a sua curiosidade. E dessa vez é com loja nova, isso mesmo, gente. A Temo acabou de chegar no Brasil e eles me convidaram pra experimentar alguns produtos da loja. É claro que eu não podia rejeitar, né? E eu fiquei surpresa quando eu entrei e vi a variedade que tinha. Tinha produto pra casa, roupa, pra criança, pra fazer esporte, pra limpar o carro, pra tudo. Então eu peguei um pouquinho de cada coisa justamente pra eu descobrir como é que é, né? E mostrar pra vocês essa expectativa versus realidade. E olha, eu tô bastante curiosa mesmo, porque olha só o tamanho do pacote que chegou aqui, gente! Enorme! Tá muito pesado, então tô super curiosa e vou abrir juntinho com vocês e desenvolver a minha primeira reação com tudo, né? Vamos ver se realmente é tudo que promete lá nas fotos, porque os preços são imbatíveis. Então agora falta a gente descobrir se a qualidade está fazendo o juiz. Preciso lembrar vocês que o link de todos os produtos vai estar aqui na descrição. Inclusive, se vocês quiserem aproveitar mais ainda, tem um pack de cupom de desconto exclusivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Basta você clicar nesse link, você vai baixar o aplicativo e lá você vai usar o códigozinho que eu vou deixar aqui exclusivo pra vocês. E vocês vão ter acesso a vários descontos, vários cupons de descontos. E também vão ver todos esses produtos que eu escolhi e muito mais. Então eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Bem fácil mesmo pra vocês conseguirem ver. E bora lá abrir isso daqui, né, gente? E ver tudo que veio. Já tô surpresa olhando aqui, já parece que tem muita qualidade aqui dentro. O primeiro item aí era algo que eu estava precisando muito, principalmente para o meu trabalho, gente. Eu estava precisando demais. E eu achei esse daqui bem legal e eu tô surpresa. A embalagem, gente, é embalagem de coisa caríssima, assim. Me veio bem lacradinho a embalagem aqui, então eu vou abrir aqui, ó. Vem bem embalado mesmo. Com manualzinho de instrução, que chique. Tem o cabo pra poder carregar, porque tem algumas funções que pode usar. E vou mostrar pra vocês como é que é. Gente, tô surpresa. É bem pesadinho. Nossa, que lindo. Olha só que incrível. Ele tem a função, ai gente, de gimbal que chama. Eu não sei nem explicar pra vocês, porque eu não sei nem usar mesmo corretamente. Eu vou ter que ler o manual pra aprender. Mas ele tem várias funcionalidades muito importantes. Tem vários botões aqui pra você ajustar. Eu vou tentar deixar depois passando pra vocês um vídeo meu depois usando. Porque assim, eu preciso primeiro aprender a usar pra depois falar alguma coisa, né? Mas ele liga, tá vendo? É eletrônico aqui do lado, ó. E aí tem várias funções aqui pra você mudar de direção, pra você filmar as coisas. Você não precisa você se mover. Você vai movendo isso daqui, ó. E vai movendo pra um lado, pro outro. É muito legal mesmo. Era algo que eu tava precisando muito, muito pro meu trabalho. Eu acho que vai ser muito bom. E isso daqui não é só pra mim que trabalho com internet, né gente? Hoje em dia, todo mundo que é empreendedor, que precisa trabalhar com internet, que precisa trabalhar com redes sociais. Então isso daqui ajuda demais pros seus vídeos não ficarem todos tremidos. Pessoal que trabalha também com mídia, por exemplo, mídia na igreja. Essas coisas assim, é muito importante um estabilizador desse também. E olha que legal, ele vem com a função que vem o pezinho. Aí você pode colocar ele paradinho assim, em pé, em cima de algum lugar. Pra poder se gravar, por exemplo, pra poder gravar uma cena. Ou então você usa assim, na mão, né? E aí você pode soltar essa parte, se achar melhor. E eu já tô muito ansiosa pra gravar vários vídeos com isso daqui, porque eu acho que vai ficar muito incrível. Outro item que eu tô até curiosa da forma como veio embalado. Olha só que legal. Isso daqui é um tapete pra cozinha. Que eu tava precisando pra minha cozinha externa, gente. Achei ele muito bonito. Tinha três opções de tamanhos diferentes. Eu escolhi o tamanho médio. Eu vou deixar pra vocês sempre a foto aqui da referência. Pra vocês poderem comparar. Expectativa versus realidade. E pra vocês verem o preço também, tá? Então tinha três opções de tamanhos diferentes. Eu escolhi o médio, porque a minha pia é curtinha. Eu não quis pegar o grande. E eu gostei bastante do comprimento dele, que eu achei bem bom. E atrás ele é tipo emborrachado, ó. Tenho certeza que ele é antiderrapante. Ele não fica escorregando, que é o maior perigo, né? Da gente cair ali. Porque é uma parte que fica molhada às vezes. Mas ele, ó, é bem maleável. Eu achei isso bem legal também. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas não é aquele tapete que fica assim, todo duro. Tá vendo? Que ele é maleável, porém super grossinho. Ó, tem esses detalhezinhos aqui embaixo. Ele só tá um pouquinho amassadinho, porque vem enrolado. Então ele tá enrolando de novo, né? E aí eu preciso deixar ele esticado pra poder sair. Mas eu achei muito bom. Inclusive, acho que eu já vou pedir os outros tamanhos também. E talvez completar o jogo pra usar aqui na cozinha de dentro. Porque eu gostei muito mesmo da qualidade. Tô impressionada, ó. Mais um item pra casa. E que eu também tô muito curiosa pela forma como vem embalado. Esse travesseiro aqui promete ser incrível. E olha só, veio bem enroladinho, né? Bora abrir pra ver como é que é. Porque eu confesso que meu travesseiro tá o ó do Barogodó, gente. Tem dia que eu acordo toda dura. E aí eu pedi esse pra eu poder experimentar. E se eu gostar, depois eu vou pedir um pro Jefferson também, né? Que também tá sofrendo. Hum! Que delícia! Ele é muito gostosinho! O que é legal é que ele tem apoio pra cervical. Não sei se vocês vão ver. Tá vendo que aqui no meio ele é um pouquinho mais fundo? Então vai dar aquele apoio do pescoço, sabe? Ele tem esse apoio aqui pra cervical, pra encaixar aqui o ombro, ó. Tá vendo? Que encaixa o ombro aqui. E a parte do pescoço também fica aqui certinha apoiada. E a cabeça um pouquinho mais funda. Achei muito incrível, muito legal. Certeza que o Jefferson vai querer pegar esse aqui pra ele. Mas ele vai ter que esperar. Que esse daqui vai ser meu. O travesseiro um luxo. E como eu falei pra vocês, lá não tem só coisas de casa, né? Tem uma variedade de itens enorme. E também tem parte de vestuário. E eu pedi uma coisa que eu estava precisando. Então eu vou mostrar pra vocês, né, gente? Eu achei muito legal. É um kit de calcinha, mas ele pareceu ser muito confortável. E olha só o que a intimidade faz, né? Eu tô aqui mostrando pra vocês minhas calçolas. Mas olha só. Eu achei muito legal porque ela é uma calcinha praticamente sem costura. E ela promete não marcar. Eu detesto, gente, quando você bota aquela roupa perfeita. E a calcinha fica marcando. E aí você tem que trocar a roupa porque... Entendeu? Não dá. Essa daqui promete não marcar nada. E realmente, eu acho que não deve marcar não. Ela é bem fininha. Bem, bem, bem fininha mesmo. Não tem a costura do elástico aqui do lado, né? Ela toda estica no geral, tá vendo? Porém, dentro ela tem aqui, ó, o forrinho de algodão, né? Que tem que ter. E eu achei que ela parece muito confortável. Eu pedi no tamanho M e tô achando, assim, até bem grandinho. Acho que pra mim talvez o P serviria. Não sei. Porque o objetivo é não marcar. Então se ficar apertada também não adianta. Mas achei o tamanho dela bem bom. E aí o kit vem com 5. Ó, tinha de várias cores diferentes. Gente, eu escolhi dessa cor aqui, tipo essas beijas, assim, porque é mais fácil, né? Com roupa clara e tudo mais, não aparece. Mas tinha de várias cores diferentes. Inclusive veio essa terracota bem bonitona, né? E aí veio também uma mais escura, um marrom bem escuro. São 5 ao todo. E eu acho que vai ser muito, muito, muito útil. Tava precisando. Essa daqui vai ser dica de amiga pra vocês, tá? Esse item aqui eu confesso pra vocês que eu sempre quis ter. E aí quando eu vi eu falei... É uma budiganga? É uma budiganga. Mas é uma budiganga que eu queria ter mesmo. Que é um massageador. Daqueles que, de verdade, né? Que eu já tentei comprar uns pequenininhos que não deu certo. Mas esse daqui tá chique demais, olha isso. Bem pesadinho. Mais uma vez a qualidade. Olha. Olha que chique. Com detalhe dourado aqui, ó. Chique no último. Agora só falta eu saber como usar, né? Vou botar esse daqui porque esse daqui eu acho que é o mais clássico. Que é uma bolinha aqui no meio. Aí você encaixa. E pra ligar... Uau! É touch screen, gente. Olha isso. Eu fui procurando o botão e é touch, ó. Tem um visorzinho aqui. E aí agora como que faz pra funcionar? Vamos ver. Ui! Tem que ficar segurando pra poder ir. Aí tem vários modos, tá vendo? Gente. Olha isso. Ai. Oi. Já tirou o microfone, que eu acho que deve estar até tremendo. Ui, gente. Ai! O negócio é forte. Mas é bom, tá? E aí veio outros acessórios. Bora ver. Esse daqui... O que será que faz, gente? Não tô entendendo. Calma aí. Ah, também treme, só que de um jeito diferente, tá vendo? Em vez de ser a bolinha. Ah, esse daqui simula como se fossem os dedos, assim, sabe? Claro que depois eu tenho que olhar o manual com calma, né? Pra aprender direitinho, ó. Esse daqui tem tipo uns negocinhos aqui, tá vendo? Pra fazer. Vamos supor. Um é pra você... Eu tô fazendo tudo aqui, porque é onde meu dói, né? Mas cada um é pra um local diferente aqui, segundo o que tá escrito. Olha! Mas é bem fortinho. Gostei desse. Já me surpreendeu a qualidade, tá? Muito bom mesmo. Se alguém souber como é que usa, faz favor de me explicar decentemente pra eu usar o negócio do jeito certo. Mas olha só que legal a caixa, tudo, né? Seguindo por aqui nas minhas escolhas, vamos abrir mais uma aqui juntas. Tudo muito bem embalado. Eu acho que esse daqui é uma balança que eu vi bem legal. Vou abrir até com cuidado, porque se for, ela é de vidro. Isso mesmo, ó. Olha o capricho no embalo, ó. A caixa... Vocês veem que nem a caixa chegou amassada, tá vendo? E aí veio com isopor. Olha. Incrível. E tem... Ui! A balança. Olha que legal. Ela tem várias funcionalidades. Você baixa um aplicativo, conecta via Bluetooth, né? E aí ele vai, além de ver o peso, ele vai calcular outras coisas. Por quê? É aquela balança que tem bioimpedância. Eu acho que é assim que chama. Vai estimar mais ou menos a taxa de gordura, a taxa de músculo que você tem. Então eu achei bem legal. Ela é bem bonitona de vidro preto, tá vendo? Super chique. Aí tem um lugar de você posicionar aqui os pés. Tem o visorzinho dela aqui. Aí atrás tem um espaço, ó. Pra colocar a pilha, bem fácil. Duas pilhas palito. E pronto. Vai ser muito útil porque também, né? Início do ano que vem, em janeiro de 2025, eu quero entrar no projeto fitness. Tem fitness, né? Mas eu quero focar um pouco mais nessa questão da saúde. Tanto eu quanto o Jefferson pretendemos. Então esse aqui já vai ser uma auxiliadora pra isso. Aqui tá outro item que eu sempre quis ter. Sempre achei. Sempre achei legal em vídeos que eu vi. É como se fosse um multiprocessador pra você cortar legumes, vegetais, essas coisas assim, sabe? Provavelmente você já deve ter visto em algum momento um desse passando aí pelo seu feed, pela sua timeline. E ele é bem legal, gente. Porque, ó. Dá pra você cortar em vários formatos diferentes. Vem essa caixa de acrílico embaixo, né? E aí vem essa... Olha só quantas peças que vem. Super legal. Achei a cor linda. Veio também um descascador. Isso daqui eu tenho quase certeza que é pra te separar a gema do ovo. E aí vem essa parte aqui, essa daqui, se você quiser usar pra poder escorrer, né? Uma verdura, um legume. Achei muito multifuncional. E aqui é a base em si de acrílico, onde a gente realmente corta. E vem com essa parte aqui de cima, que encaixa aqui, tá vendo? E aí tem várias funcionalidades. Por exemplo, aqui, ó. Tem um ralador aqui em cima. Se não quiser usar o ralador, não tem problema. Você abre aqui. Aí você bota aqui as coisas e você vai fechando assim e vai cortando. Vamos supor, você bota aqui uma batata. Aí fecha. Aí vai sair tudo enquadradinho, assim, tirinhas, né? E eu achei isso daqui muito legal. Já fiquei pensando em fazer maionese, essas coisas assim que a gente tem que picar muito, que é chato. E tem, ó, as peças que você pode trocar. Por exemplo, aqui... Ah, eu quero cortar menor, ó. Como se fosse pra fazer batata frita. Já vem um aqui menorzinho. Vem outras opções de ralador, tá vendo? Ó, você pode ralar em vários formatos diferentes. Esse daqui é pra ondular. Esse daqui é pra ralar mais grosso. E o legal é que, assim, você vai ralar aqui e vai cair tudo aqui dentro. Não vai acontecer aquele negócio de espalhar tudo. Sabe quando você vai ralar e quando vai ver sujou tudo? Então, não vai acontecer. Vai ser tudo aqui dentro. Também tem um fatiador. Que você pode usar pra fazer laminazinhas. Você vai ralar uma cenoura. Aí você encaixa ela aqui, né? Tem tipo uns pregos, né? Bem afiados até. Você prende aqui. E aí você vai ralar assim, ó. Pra não ralar o dedo. Achei muito legal. Já tô doida pra experimentar isso daqui, gente. Eu quero experimentar agora. Eu percebi lá no aplicativo muitas coisas legais. Que tipo assim, faz diferença no dia a dia. Ajuda no dia a dia. Porque eu fiquei pensando. Nossa, um negócio desse ia me ajudar. Por exemplo, isso daqui, gente. Quem nunca parou o carro, né? Não tem sombra, não tem uma árvore, não tem nada. Parou no sol. E aí, olha que legal que eu achei lá, ó. É um protetor. Tá vendo? Pra você colocar assim no painel do carro. E aí, você coloca esse lado de frente pro sol. Tá vendo? Nem sei se eu vou conseguir ver. Coloca assim de frente pro sol. E a luz não vai passar pra dentro do carro. Vai bater aqui e vai ser refletida, né? Então, não vai dar aquele calor. Aquele bapho dentro do carro super forte. Tá vendo? E eu achei ele bem grandão. Dá pra qualquer modelo de carro, gente. Porque é bem grandão mesmo. Porém, pra você carregar no carro, né? E não ficar um trambolho. Ele dobra todinho, ó. Bem fácil mesmo. Tá vendo? Aí, pum. Tu bota ali na mala. No porta-luva do carro. Ou debaixo do banco. Qualquer lugar. Tem aqui até uma alcinha, ó. Chique no último. Uh! Acho que isso aqui não é uma alça, não. Acho que isso daqui é de prender mesmo o troço. Mas, aí você usa. E depois deixa guardadinho lá no carro. Eu achei muito legal. Tá precisando muito, muito, muito de um disso. E assim, nunca tomava vergonha na cara, né? Isso daqui eu achei bem legal. E eu tô curiosa porque veio numa caixinha tão pequena, né? Que assim, sério mesmo que tem tudo aqui dentro, gente? Veio bem compactado. É uma... Eu vou chamar de sapateira. Mas, na verdade, é uma prateleira multiuso. Você pode usar pra sapateira. Eu comprei nesse intuito, né? De sapato mesmo. Mas você pode usar pra colocar outras coisas também. Nada impede, né? E vem bem organizadinho aqui dentro. Eu achei que... Né? Olha só. Bem organizadinho. Separadinho por tamanhos. Tem as pecinhas aqui menores. E as maiores zonas mesmo. Eu escolhi na cor preto, mas também tinha na cor branco. Aí tem aqui as conexões que usa pra poder fazer a junção e tudo mais. Tem o manual também explicando bonitinho, ó. Como que monta. Tem aqui toda a imagem, né? De como que fica montadinho. E essas daqui são as bases aonde você vai passar uma... Vou tentar mostrar pra vocês aqui por alta, né? Aí vai ficar assim. Vai ficar esticadinho assim. E você coloca os sapatos. Ou se quiser organizar outro tipo de objeto, também dá, gente. Eu comprei no objetivo de sapato. Mas dá pra organizar outras coisas, né? Eu achei bem legal. Tá quase acabando, hein? Tudo que é bom dura pouco. Já ouviu? Pois é. Isso aqui é bustiganga mesmo. Mas era uma coisa que eu estava querendo. É tipo um batedor de ovos. Só que ele... Ah, é muito legal, ó. Ele é muito bonitinho. Porque ele faz assim. E aí quando você faz assim, ele bate. Tá vendo? Pra fazer um omelete, fazer um negócio. Não consigo mostrar aqui pra vocês. Que ele... Assim, ó. Tá batendo na minha mão. Tá vendo, ó? Você faz assim. Aí ele vai batendo ali. Porém, quando vai fazer uma coisa pequena, sabe, gente? Um omelete. Eu faço muita crepioca aqui em casa. E aí eu fico batendo com um garfinho. Então isso daqui eu achei que ia ser bem legal. Porque eu uso muito no café da manhã das crianças. No nosso. E isso daqui eu achei que iria facilitar. Aquela inutilidade que é útil no fim das contas, né? Esse próximo item também é algo que eu estava precisando bastante aqui em casa. Olha que legal. Você vai colocando. Vamos supor, você coloca aqui, ó. Você vai enchendo todas as suas prateleirinhas. E daqui de baixo você pega. Tum. Aí quando você pegar, os outros vão rolando. E vai descer. E sempre vai ter um aqui embaixo. Ai, gente. Eu achei isso aqui muito incrível. Muito legal mesmo. Esse daqui é na cor transparente. E ele desmonta todo. Vamos supor, derramou um ovo. Um ovo podre lá. Destruiu o troço. É só você abre ele todo, desmonta. Lava. Não tem problema. Ele é de plástico. Então não tem o risco de cair, de quebrar, de nada. Bem bonitinho, transparente, né? Para ficar bem discretinho ali na geladeira. E eu achei bem legal para eu poder arrumar. Quantos ovos cabem? Não faço ideia. Eu vou ter que fazer o teste para descobrir quantos. Mas tem de tamanhos diferentes daqui, sabe? Tem uns maiores. Com mais andares. Com um tamanho maior. Eu achei esse tamanho aqui bem legal. E o último item, na verdade, assim, só para dar um gostinho. Por quê? Além disso daqui, gente, tem mais uma remessa para vir. Então a próxima remessa eu já estou dando spoiler do que terá. Ah, claro, né? Itens de Natal. Eu estou muito animada esse ano para decorar as coisas aqui para o Natal. Então já comecei a escolher alguns itens bem natalinos. Esse aqui é muito fofo. É um pisca-pisca, né? Olha que graça, gente. Ai, fala sério. De bonequinho de neve. Ai, não aguento. De verdade. E esses daqui são bem legais, porque eles são de pilha. Que aí eu consigo botar ele todo no altinho. Sem precisar ir numa tomada no chão. E sem ter risco, né? De acontecer alguma coisa ali da criança tomar um choque. Porque esses daqui geralmente estão 5 volts. Então não dá choque igual o pisca-pisca de tomada. E esse aqui está muito bonitinho, gente. Os bonequinhos são de feltro. Olha que graça. Aí atrás de cada um tem uma luzinha, tá vendo? Aí eles ficam tipo que acesinhos. Ai, muito fofo. Vou pegar uma pilha e vou botar aqui agora para a gente ver. Esse eu vou mostrar aqui agora. Ah, não. Olha isso. Fala sério. Botei aqui a pilha. E olha que fofura. Não sei se vocês estão vendo bem, porque aqui está muito claro, né? Mas olha como fica muito bonitinho. Estou animada para Natal esse ano? Será que eu estou? Estou bastante animada, gente. Então olha só. Que fofura. Apaixonada. Estou. E claro que tem muito mais itens de Natal para vocês verem em breve. Agora eu quero saber o que vocês acharam. Vou dar meu feedback aqui sincero para vocês mesmo. Me surpreendi muito com a qualidade, gente. De todos os itens. Não tem nada que veio e eu olhei assim, tipo... Ah, não. Na imagem parece ser melhor, mas pessoalmente achei fraquinho. Não, até os itens mais baratinhos, mais simplesinhos. Eu achei muito boa a qualidade. O preço, então, nem se fala. E com certeza eles acabaram de ganhar uma cliente. Vou encerrar o vídeo por aqui, meus amores. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.